Não agradou, o Netflix cancela a Cowboy Bebop. Desde que estreou no catálogo da Netflix, a série Cowboy Bebop foi alvo de críticas, tanto de público quanto da crítica especializada. Eu assisti a série, realmente é muito ruim, não faz uso ao excelente material do anime e mangá. Teram muito ruim, atores também que mandaram muito mal. Não representa em nada, mas em nada mesmo, o clássico Cowboy Bebop. E você sabe como é que funciona a Netflix. Não deu certo a primeira temporada? Cancela, cancela. É, meu amigo, e foi cancelada mesmo. Foi pro saco, mais uma série da Netflix, que não deu audiência nem de público e nem de crítica. É uma pena que a Netflix não consiga pegar esses clássicos quadrinhos, mangás e animes, e fazer aí um filme ou uma série live action decente, que respeite o público, os fãs, que agrade aí a crítica especializada. É sempre uma série de baixo orçamento, que nunca respeita o roteiro original. A série nunca representa os clássicos, frustrando os fãs, uma decepção total. E ao invés de tentar consertar numa segunda temporada, eles vão lá, vê que não deu certo e cancelam, cara. Queima o filme aí. Pô, a gente vê aí o Mark Millar, que fez aí o clássico O Legado de Júpiter, uma das suas melhores obras. Foi feito um live action catastrófico, depressivo, cara. Acabou com a obra-prima de Mark Millar, cara. Um elenco ruim, uma série de baixo orçamento. Cowboy Bebop seguiu a mesma fórmula, cara. Foi um fracasso total. Assim fica difícil a gente acreditar que a Netflix faça séries live action de qualidade. Baseada em quadrinhos, animes e mangás. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar. E principalmente, comentar o vídeo. A sua opinião é muito importante para o entretenimento. Até a próxima. Fui!